A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Minha Bíblia está aqui aberta em 3 João, versículo 2, que não é apenas a carta de João, aquela igreja eleita, mas é a palavra inspirada por Deus, mantida por Deus para todos nós. E nesse versículo diz assim, amado, isso é Deus falando para mim e para você, amado ou amada. Desejo que você vá bem em todas as coisas. Olha o coração de Deus para mim e para você, amém? Desejo que vá bem em todas as coisas. Outra tradução diz assim, o meu voto é pela tua prosperidade. E que também tenha saúde, assim como vai bem a tua alma, a tua vida espiritual. Em primeiro lugar, a vida espiritual, amados irmãos. E tudo isso acompanha a vida espiritual. Por isso que Jesus disse, Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Quando nós compreendemos, não apenas a letra, mas também ao andar com o Senhor, compreendemos o Espírito, então, vemos que não é um exagero crer que a palavra de Deus abrange isto. Sabe, se nós cremos que Jesus realmente, na cruz, levou toda a enfermidade, assim como levou todo o pecado, os efeitos do pecado. E levou tudo aquilo que nos tira a paz. Uma fé no Jesus que nos livrou de todos os efeitos ao qual Adão nos colocou. O sacrifício de Cristo não é limitado, imperfeito. Ele é muito maior do que a desobediência de Adão. Isto é uma exposição clara do Evangelho. Nós somos fortes quando temos uma doutrina plena, uma doutrina completa, e não diminuímos o sacrifício de Jesus Cristo. Quando nós cremos que Jesus quer curar a todos, sem exceção, e que é a vontade dEle que você seja próspero, nem sempre nas suas circunstâncias visíveis você verá isto. Algumas lutas e batalhas você passará, mas como Ele diz que te guiará em triunfo, sempre, sempre, sempre. Essa palavra é verdadeira, porque é a palavra de Deus. Amados, nós sabemos que Deus é soberano, e Ele nos ensina a praticar a palavra de Deus como Jesus nos Evangelhos. Jesus é o nosso modelo. Jesus não tinha uma fé apenas no coração, mas Ele falava as circunstâncias, aos ventos. Ele diz que quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Uma fé que não tem fruto, que não fala a sua fé, ela é uma fé morta. Muitos dizem que falar a sua fé, falar a palavra de Deus no Espírito, é nova era, pensamento positivo. Na verdade, não é nada disso, porque nós estamos confessando a palavra no Espírito. Ezequiel não estava na nova era e pensamento positivo quando ele disse para os ossos que foi o Senhor que mandou. E foi o Senhor que mandou curarmos enfermos, expulsarmos demônios. Então, realmente, é uma lei espiritual que entra em ação no plano visível em resposta à vitória de Jesus na cruz do Calvário. Sabemos que a palavra de Deus é agressiva contra as trevas e todas as circunstâncias que não têm a ver com santidade, prosperidade e saúde são demoníacas. Tudo aquilo que tira a paz é Satanás. E não podemos fazer nenhum conchavo, nenhuma abertura para que isso seja aceito como vontade de Deus. Sabemos que Jesus levou todas as enfermidades, do corpo, da alma, e ele quebrou todo o poder da miséria, todo o poder da escassez. E nós sabemos que não podemos basear a nossa fé nas circunstâncias visíveis e na nossa experiência atual. Nossa fé está baseada e raigada na palavra de Deus. Sabemos que, na expiação, Jesus realmente levou as enfermidades. E se nós duvidarmos disso, nós estamos diminuindo o sacrifício de Cristo, dizendo que ele levou algumas enfermidades e que ele quer prosperar algumas pessoas e ele faz excepção de pessoas. Sabemos, amados, que Paulo tinha fé. Embora passou a aflição, ele sempre foi suprido, como aconteceu na carta de Filipenses, que ele escreveu que estava com dificuldade. E mesmo ali, o Senhor foi lá e supriu. De forma que até sobrou. E ele escreveu aquela carta agradecendo. Então, não podemos fazer uma doutrina baseada na experiência de Paulo. Porque sabemos que Paulo não é o nosso modelo, o nosso modelo é Jesus Cristo. E Paulo realmente foi um mais que vencedor e guiado em triunfo. Não é porque ele foi preso, não é porque ele passou por períodos de dificuldade financeira, porque o cristão passa por dificuldade financeira, mas ele em tudo é mais que vencedor. Ele passa pela dificuldade financeira crendo na prosperidade. É essa fé, é a certeza que vai tirar ele da situação. Agora, se ele achar, não é a vontade de Deus que eu passe dificuldade e fome, então, da onde que ele vai sair da situação se ele não tiver fé naquele momento? Ah, não sei se Deus quer. Talvez Deus quer que eu passe fome. Talvez Deus quer que eu continue doente. Você quebra toda a doutrina de Cristo. Se você achar que Cristo quer curar, às vezes, às vezes não. Quer prosperar, às vezes, às vezes não. Você quebra toda a fé. Você quebra toda a doutrina de Cristo, ficando uma coisa aleatória. Você não espera isso do Senhor e a fé é a certeza do que se espera. Nós não podemos dizer que Jesus não quer curar porque Paulo deixou Trófimo enfermo, mas depois a Bíblia diz que o Senhor curou o seu servo. Nós não podemos quebrar a doutrina da cura divina porque havia águas infectadas ali e Paulo mandou o Timóteo tomar um pouco de vinho por causa dos seus estômagos e frequentes enfermidades. Então, porque eu estou passando por enfermidade, eu não creio mais na cura divina? Então, porque eu estou passando por enfermidade, isso é natural. Eu devo achar que isso é a vontade de Deus. Paulo orou três vezes pelo seu espinho na carne e a palavra carne aqui não é sarx, corpo. Não é soma, corpo. É sarx, quer dizer carne. É emoções. Ele era afligido, perseguido pelos judeus. Então, quando nós duvidamos da prosperidade, achamos que isso é materialismo, é nova era, quando duvidamos da cura divina e dizemos, então, que a Bíblia está cheia de história, que Eliseu morreu enfermo, embora orou por muitas pessoas, irmãos, então nós vamos dizer que Jesus não levou todas as enfermidades. Então, vamos dizer que Jesus não quer prosperar, quer que os seus missionários passem necessidade, que os seus missionários, como é que eu vou pregar esse evangelho para a China, como é que eu vou pregar esse evangelho na Nigéria? Ora, exatamente, se eu chegar lá com esse evangelho, Deus vai começar a prosperar eles, porque Deus não é menor do que a Coreia do Norte, Deus não é menor que Cuba, que China. Se o evangelho for pregado, e eles creem, o Senhor vai curá-los, prosperá-los? Sim, com certeza. E se eles têm uma igreja subterrânea, estão ali com dificuldade, passando por um período sem dinheiro, sem alimento, isso é só uma fase, porque Deus não tem isso para os seus filhos. Não foi isso que Deus falou. E citarmos que Paulo disse, temos o que se vestir, já estejamos com isso contente, que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, citamos também o versículo 13. Nós temos que ler a escritura inteira, porque a primeira Timóteo 6, 13, diz que Deus nos dará abundantemente recursos financeiros. Ele também diz isso, promete isso em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, para aquele povo generoso que estava contribuindo lá. E ele diz que suprirá todas as nossas necessidades. Então, não é um extremo, não é um extremo crer que Jesus prospera, não é um extremo crer que é a vontade do Senhor que você seja próspero, não é fanatismo, nem nova era, crer que Deus quer curar a tua enfermidade, você que está ouvindo esta oração, que Jesus quer curar a todos, e que ele levou a enfermidade de todos, assim como ele levou o pecado de todos. Nós cremos que isso não é influência da cultura ocidental, que isso não é influência de certas teologias e pregadores. Isto é a doutrina pura da Bíblia. Por onde Jesus passava, ele multiplicava o pão para quem estava com fome, ele curava todos os enfermos e libertava os cativos. Se isso não acontece na história, não é porque Jesus não pode fazer, é porque a nossa fé está crescendo. Então, nós não somos como Jesus ainda, mas nós estamos crescendo. Quem crer fará as mesmas obras e fará maiores. Então, nós vamos caminhando para mais curas, para mais prosperidade e santificação, para mais famílias restauradas. Nós estamos avançando. E nossa teologia não está baseada em homens. Nossa teologia está baseada na palavra de Deus, no exemplo de Jesus nos evangelhos. Nós cremos, certamente, amados, em toda a escritura. Nós cremos na palavra verdadeira, genuína. E o Senhor tem nos revelado. Respeitamos quem prega diferente, quem tem visões diferentes, porque eu sei que os preterianos calvinistas não concordam com essa linha teológica. Jesus, às vezes, cura, mas, às vezes, não. Às vezes, Ele quer que você passe necessidade, porque Paulo passou necessidade. Então, vamos fazer a teologia de que nem sempre. Olha, veja a igreja que está sofrendo no Oriente lá. Veja porque eles estão nas cavernas, não tem comida, não tem isso. Então, vamos pregar que nós aqui também vamos ficar assim nessa situação, né? Porque, na verdade, essa é a vontade de Deus para nós. Nós que estamos errados, nós que estamos prosperando aqui para ajudar a igreja missionária, chegar lá e pregar o Evangelho, nós estamos errados. Nós devíamos estar passando necessidade também. que Deus seja...